Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que atualiza automaticamente todos os uniformes que você quiser no Futebol Manager. Pode ser tanto o modelo 2D quanto o modelo 3D, vai deixar seu jogo ainda mais realista e é sensacional e é muito fácil de fazer. Vou te mostrar no vídeo de hoje, vamos lá! Quer comprar o Futebol Manager 2022, 21 ou 20 com o melhor preço e suporte do Brasil? Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguindo aí a minha saga de trazer para você as formas mais imersivas de jogar Futebol Manager, hoje eu trago como você faz para alterar automaticamente os uniformes do seu time no Futebol Manager. Não só do seu time, mas da sua liga e de toda a base de dados, se você quiser, você vai entender logo mais. Então essas camisas aqui, que estão aqui, eu até coloquei nessa tela inicial para você ver que essas camisas aqui você consegue alterar. Estou no FM 21, mas serve para o 20, para o 21, 22, 23, 24, seja lá qual versão que você esteja, vai funcionar para você alterar esses uniformes. E eu quis colocar a tela inicial para mostrar para você que ele muda tanto o 2D quanto o 3D e isso é maravilhoso. Isso daqui são uniformes 3D e ele também vai alterar, assim como os uniformes 2D também. Então aqui nós temos o uniforme 2D, uniforme principal, uniforme alternativo e o terceiro uniforme. E vai ser tanto para time maior, para time menor, aqui no caso eu tenho 3 uniformes e eu consigo alterar os 3. Se tivesse 2, você alteraria os 2 e assim por diante. Então muito legal, vou mostrar como que faz isso agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o aplicativo que a gente vai utilizar. Para isso eu deixei aqui na descrição um link para o Discord, né? Eles têm um canal aqui no Discord que é bem interessante, que é só sobre esse aplicativo. Então tem atualizações sendo lançadas aqui sempre. Para você baixar o aplicativo você vai vir aqui em Release, que vai ter as atualizações, né? E aqui você baixa esse daqui para 64 bits e esse daqui para 32 bits. Mas cara, para facilitar a vida para você, talvez você não seja tão familiarizado com o inglês. E aqui está um pouquinho bagunçado, depois eu vou mostrar outras abas que estão um pouquinho bagunçado. Eu deixei alguns links disponíveis aqui na descrição para você baixar o Kit Basher, que é o aplicativo que a gente vai utilizar. O nome do aplicativo é Kit Basher. Vai ter tanto a versão aqui, 64 bits, quanto essa versão aqui dos 32 bits, tá? Então eu vou pegar aqui para 64 bits, você vem aqui e clica para fazer o download. Pode ser da 64 ou para 32. Feito o download, o que você vai fazer é baixar também um outro arquivo que vai ser necessário, tá? Que também vai estar aqui na descrição e que também está aqui no Discord. Se você for procurar aqui, vai ter aqui Kit Packs. E aqui vão ter alguns packs de uniformes que você vai poder baixar, né? Você tem que procurar esses aqui pelos mais completos, que seria o allkits.zip. Por isso que eu também já fiz. Já deixei aqui no Drive esse aqui, que é o allkits.zip. Você vem aqui e faz o download pelo meu Drive. Qual a diferença de baixar por aqui ou por lá? Aqui fica mais fácil de encontrar. Por lá você vai ter que procurar, mas talvez esse vai estar mais atualizado. Mas, cara, são 2 GB de modelos de uniforme. Eu acho que não tem necessidade de você tentar pegar sempre a última atualização. Isso daqui já vai servir muito bem. Terminou de baixar isso daqui. E aí você vai ter esses 3 arquivos aqui. Eu acabei não comentando antes, até para dar os créditos, tá? Eu vi esse vídeo aqui de um youtuber lá da gringa que trouxe, que é o Second Yellow Card. E o Feefux também já trouxe um vídeo sobre isso aqui no Brasil. Então deixando os créditos aí. Ah, bom! Aqui o Kit Basher tem o 32 e o 64 bits. Eu vou instalar o 64 bits. Até o Feefux comentou que no dele o 32 bits funcionou e o de 64 não funcionou. Então se não funcionar, você testa um ou outro. Aqui quando aparecer esse negócio de proteger o computador, você vê em mais informações. E executar assim mesmo, tá? Ele acha que pode ser alguma coisa nociva para o PC, mas não é. Pode ficar tranquilo, eu já testei. Não vai ter problema. Aqui vai ser a instalação. Você vai em Next, aceita aqui, vai em Next. Aqui ele vai dizer a localização, se você quer criar um atalho, né? Vou criar, depois provavelmente eu vou excluir. Vamos dar um Next, vem em Instalar. Vai pedir permissão, você dá um Sim e espera a instalação. E aí quando terminar, né? Como a gente já tem aqui o AllKits, você vem aqui para finalizar. Ah, ele deu um aviso, tá? Que tem que rodar como administrador. Então, interessante. Vou dar um OK aqui. Vou pesquisar aqui pelo Kit Basher. E vou tentar executar ele como administrador. Clica com o botão direito. Executar como administrador. Você dá a permissão aqui. E ele está dizendo que não encontrou os templates. Eu tenho um Pack Sim para instalar. Vou clicar em Sim. Aí você vai achar lá onde você baixou o AllKits. Seleciona ele. E aí ele vai carregar aqui para você. Agora você espera um pouquinho ele fazer o carregamento. Isso daqui pode demorar um pouquinho. Assim que ele carregar, eu volto. E aí aqui deu o aviso, né? Que foi carregado com sucesso. Dei um OK. E aí você vem para essa tela aqui. Aí o que acontece? A gente vai vir aqui em Settings. Vamos vir aqui em Manage Templates. Se você clicou em Não e não fez o carregamento do AllKits. Agora há pouquinho, né? Que eu cliquei em Sim e selecionei. Você poderia vir aqui em Import Template Packs. E selecionar o arquivo AllKits. Aí ele ia fazer o mesmo carregamento. E ia trazer para essa janelinha aqui. Aí você vem em View Template Views. Previews. E aí vai aparecer. E aí olha só. A gente tem todos os modelos aqui. Adidas, Admiral, Asics. Deixa eu ver. Lotto, Nike, Puma, Umbro. Então várias marcas aqui de uniformes com vários modelos diferentes. E aí a partir desses modelos ele vai gerar aleatoriamente uniformes para o seu time. Então templates carregados. O que mais a gente pode fazer aqui em Settings é vir em Manage Sponsors. Aqui Sponsors são os patrocinadores. São as marcas que patrocinam. E aí pode ser para ligas. Pode ser que patrocinam times. E você consegue baixar elas também lá pelo Discord. Então voltando aqui para o Discord. Você pode procurar aqui por Sponsor Packs. E aí tem várias. Olha só. É Dutch, Turkish. Então seria patrocinadores da Turquia. Então a Liga da Turquia. E aqui você pode procurar se você quiser. Você pode até criar os seus mesmo. Os seus próprios patrocinadores e jogar lá dentro do jogo. Então isso daqui eu não vou me aprofundar tanto assim. Porque eu acho que não tem tanta necessidade. Acho que a gente pode utilizar esses padrões mesmo. Mas é pelas camisas e tal diferenciadas. Eu pelo menos acho mais interessante nessa questão. Mas se você quiser jogar os patrocinadores das ligas e tudo mais que você joga. Fica à vontade. Procura aqui no Sponsor Packs. Você vai encontrar. E é só carregar por lá também. Que aí seria aqui no aplicativo. Você cria uma nova pasta. E carrega aqui um novo patrocinador se você quiser. E aí finalmente a gente vai carregar os nossos times. Então vem Edit Teams. E aí você pode importar uma liga. Ou importar alguns times. Digamos que eu quero só para o meu time. Eu vou mostrar para você Cascavel. Mas por exemplo. Para importar uma liga. Você vai pegar aqui. A URL da liga a partir do Wikipedia em inglês. Então por exemplo. Vamos pegar do Campeonato Brasileiro. Da Série A. Ou então vamos pegar uma outra liga. Vamos pegar da Premier League por exemplo. Está aqui a Premier League na Wikipedia. Eu pesquisei aqui pela Premier League. Wikipedia. E peguei a versão em inglês. Eu vou copiar aqui a URL. E vou colar aqui. Então colei a URL. Todos os sponsors. Se eu quisesse pegar outros patrocinadores. Então aqui iria aparecer as listas. Se eu tivesse carregado. Iria aparecer as listas aqui. Vou dar um ok. E aí ele vai carregar. Aqui vai levar um tempinho. Você espera um pouquinho. Ele está carregando. Olha só. Para o Arsenal. Ele vai carregar para todos os times da Premier League. Por exemplo. E aí está. Que passaram alguns minutinhos. E aí ele carregou. Demora um pouquinho. Mas ele carrega. Aqui é interessante de explicar. É que. Digamos que eu pegue do Campeonato Brasileiro. Ele vai pegar do Campeonato Brasileiro. Desse ano. Se eu estou jogando. Por exemplo. Com o FC Cascavel. E agora eu estou na Série A. Se eu pegar a Série A da Wikipedia. Ele não vai puxar. O FC Cascavel. Mas eu quero ter sim. O FC Cascavel. E vou mostrar como é que eu faço. Para adicionar cada time. Mas uma outra forma de você adicionar a liga. Novamente. Você pode vir aqui no Discord. E procurar aqui por Team Lists. Deixa eu achar aqui. Team Lists. Aqui no Team Lists. Vai ter. Olha só. Premier League de Gana. Então são os times. A lista de times. Da Gana. Do Premier League da Gana. E é bem pequenininho. São arquivos pequenos. Porque é só uma lista. Então aqui você pode encontrar. Se você quiser. Você encontra das ligas que você quer. E consegue importar. E aí para importar. Aqui no aplicativo. Você vem em Settings. Import Teams List. Aí você baixou ali. Carrega o arquivo zipado para cá. Ele vai trazer a liga. Mas aí é claro. Para o meu time. Para ser Cascavel. Eu não consigo trazer aqui. Não é uma liga tão tradicional. Seria da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Se não tiver. Se você pegar lá de um time lá de baixo. Você vai vir aqui em Edit Teams. Create Team. E aí aqui você vai puxar. Um time lá do jogo. Então eu vou voltar aqui para o jogo. Você tem que pegar o nome conforme está aqui. Então é Futebol Clube Cascavel. Vou copiar. Vou vir aqui no Team Name. Vou colar. Então Futebol Clube Cascavel. Aqui no Team ID. É esse valor aqui. Esse valor aqui. 190, 72, 706. Então 190, 72, 706. Como que eu faço para mostrar isso daqui? Aqui nas opções você vem em Preferências. Aqui nas Preferências você vem em Avançada. Onde vai aparecer aqui da questão de Skin. Se não estiver aparecendo. Como aqui para mim não está. Aqui em Mais Comum você coloca aqui em Todos. Ou pode vir até aqui em Interface. Que vai ser na questão da interface. Você vai ter que selecionar isso daqui. Aqui na Skin, na abazinha da Skin. Você vai ter que estar marcado isso daqui. Mostrar ID de ecrã na barra de títulos na edição de Skins. Aqui eu vou cancelar porque o meu já está aparecendo. Se você daria OK, iria aparecer esse valor aqui. E aí aqui eu escolho as cores. Então a primeira cor principal é para quando joga em casa. Vai ser amarela. E na verdade para você Cascavel aqui ela está preta. Com essa faixa amarela. Mas não tem problema. Eu vou querer que o primeiro uniforme seja amarelo. Com a segunda cor preta. E a terceira branca. Aqui fora de casa. A primeira vai ser preta. A segunda vai ser amarela. Aqui você escolhe a cor que você quiser. E a terceira aqui. Eu acho que até vou colocar ela preta também. E a segunda cor amarela também. Ou posso até inverter. Posso colocar amarelo para ser a primeira que é a principal. Por quê? Porque aqui eu vou tentar colocar o uniforme listrado. Eu vou colocar esses dois aqui como comuns. E o terceiro aqui como listrado. Vamos ver. Aqui eu poderia selecionar então os patrocinadores se eu quisesse. Aqui eu vou deixar como nada. E aí aqui que eu falei né. O jeito que você quer o uniforme. O striped aqui que é o listrado. Então no terceiro aqui. Eu vou colocar o striped como que é o listrado. Nos outros aqui. Eu vou colocar como don't care. Que eu não me importo. Então ele pode aparecer de qualquer jeito. Com duas cores. Então vou colocar como don't care. Não quero. Não me importo. Tanto faz aqui. E aqui em cima você clica para escolher o logo do time. Isso daqui é muito importante. Para sair o logo na camiseta. Você tem que selecionar por aqui. E aí você tem que ir lá na pasta. Onde é que está os arquivos do jogo. Os arquivos gráficos do jogo. Aqui em documentos. Sports Interactive. No meu caso aqui é para o FM21. Mas pode ser para o FM21. Mas pode ser para o FM22, 23, 24 como eu já falei. Vem aqui em Graphics. No caso aqui Logos. A gente vai aqui na América do Sul. Brasil. Normal. E aí aqui eu vou procurar. A gente viu que é 19072706. Então vamos procurar. E está aqui ó. 19072706. É o logo do FC Cascavel. Vou clicar em Abrir. Aí ele já puxou o logo. Já puxou as informações que eu quero. Vou vir aqui em Salvar. E aí aqui agora na minha lista apareceu aqui o FC Cascavel. Futebol Clube Cascavel. O que você vai fazer? Aqui você pode selecionar. Então coloquei todos os times que eu quero na lista. Posso selecionar todos eles. Ou só o que eu quero alterar. Nesse caso eu vou querer alterar só o do FC Cascavel. Seleciono aqui. Está certinho. Logo. ID. Short name. Aqui você não precisa colocar nada. Kit Designs aqui mais uma vez. Você pode alterar como você quiser. Salvar. E aí o que a gente vai fazer é clicar aqui em Generate. E aí ele vai gerar três uniformes para o FC Cascavel aleatoriamente. De acordo com os sponsors lá. Que seriam os patrocinadores que eu selecionei. Nesse caso eu não selecionei nenhum. Mas eu poderia ter escolhido com as cores que eu escolhi. Com os estilos de uniforme que eu escolhi. Tudo certinho. Para os times que eu quis. Para os times que eu escolhi. Se eu tivesse pego aqui para todos os times. Digamos para a série A do Campeonato Brasileiro. Seria uma penca aqui de uniformes. E iria demorar um pouquinho mais. Aqui já criou o primeiro. Está criando o do time jogando fora de casa. Quando eu terminar isso daqui eu volto. E vou mostrar ali no jogo para você. E aí está cara. Olha só. Ele abriu a pasta já aqui com os uniformes. Você está vendo aqui que tem o 3D. E esse daqui é o 2D. E aí olha só que massa cara. Ele fez o uniforme aqui. Amarelo né. Principalmente amarelo. Com a manga preta. Esse daqui o segundo. Eu gostei bastante desse segundo aqui. E esse aqui listrado também gostei bastante. Não gostei muito do primeiro. Aí o que você pode fazer. Ah não gostei muito desses aqui. Eu posso fechar. Sem problema nenhum. Depois. Eu até gostei desse segundo aqui. Mas digamos que eu não gostei muito do uniforme. Eu fecho aqui. Clico em generate de novo. E aguardo. Ele vai fazer outro. E aí eu vou te mostrar como é que você faz. Então para escolher. Por exemplo. Eu gostei só desse. Desse outro aqui eu não gostei. Eu posso alterar conforme o meu gosto. Tá. Vou esperar ele gerar mais uma vez. E aí a gente volta. E aí olha só que legal. Gerou outro uniforme. Novamente. Cor predominante amarela no número 1. Cor predominantemente preta aqui na número 2. E a cor aqui listrada. De preto e amarelo. Na número 3. Da marca Umbro aqui. Com o logo e tudo mais. Bem legal cara. Gostei até desse uniforme. Tinha gostado também daquele outro. O primeiro eu não tinha gostado muito. O segundo eu tinha gostado até mais do que esse. Mas é legal. E aí você pode ir gerando né. Várias vezes você vem aqui. Clica em generate. E ele vai gerando vários modelos aí para você né. E aí você decide qual que você gosta mais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como instalar. Mas e esse eu por exemplo. Digamos que eu gostei do segundo uniforme. E do terceiro uniforme. Não gostei muito do primeiro. O que que você pode fazer então. Você volta aqui no aplicativo. E aí aqui em cima tem. Manually create kit. Então seria para criar manualmente um uniforme. Aí você clica aqui. Vai aparecer essa janelinha. E aí você vai escolher para manualmente trocar. Algum desses uniformes. E aí vamos lá. Aqui no home. Então eu gostei. Digamos que eu gostei do segundo. E gostei do terceiro. Não gostei do primeiro. Então eu quero mudar o home. Aqui no kit template. Se você manter o mesmo aqui. E não alterar mais nada. Ele vai gerar um exatamente igual ao que já tem. Nesse caso. Eu quero manter as cores aqui. Não vou mudar as cores. Não quero mudar as cores aqui do patrocinador. Nada disso. E eu não quero mudar o patrocinador também. Porque se eu mudar o patrocinador aqui. Ele só vai mudar para o uniforme da casa. Nesse caso. O que você poderia fazer. Era mudar os três. Então por exemplo. Eu gostei desses uniformes. Mas eu só não gostei do primeiro. Gostei do segundo e do terceiro. Mas eu quero mudar o patrocinador. Você pode pegar para o primeiro. Segundo e para o terceiro. E vir aqui. E escolher outro patrocinador. Sei lá. Shopify. Square. TripAdvisor. Uber. O que você quiser. Tanto o patrocinador 1. Que é o patrocinador master. E o patrocinador 2. Que seria os menores. Na manga. Esse tipo de coisa. Que aqui no caso está Peugeot. E aí você não muda nada. Não mexe em nada. E aí você só troca os patrocínios. E o uniforme fica exatamente igual. E aí você pode ir alterando conforme você quiser. Então. Gostei das camisetas. Gostei desse uniforme. Não gostei do patrocínio. Só muda o patrocínio. Gostei da segunda e da terceira. Não gostei da primeira. Aí eu vou vir aqui. Vou pegar aqui o home. Que seria o da casa. E aí você vai ter que trocar esse template. Lembra que aqui antes. Aqui no settings. Em manage templates. Você conseguia ver aqui os templates das views. Que eram essas aqui. Então o uniforme é da Umbro. Então eu posso vir aqui. Vou escolher o uniforme da Umbro. E aí aqui vão ter vários modelos. E aí dentro dos uniformes da Umbro. Para serem os três da Umbro. Você pode colocar o que você quiser. Mas eu aconselho. Acho que fica mais legal. Serem os três da mesma marca. Então digamos que eu queira manter da Umbro. E eu gostei de algum modelo aqui. Então vamos ver. Eu posso rodar aqui. Gostei desse modelo por exemplo. Gostei desse modelo aqui também. Por exemplo. Tem vários aqui na verdade bem legais da Umbro cara. Mas aí para manter o padrão. Por exemplo. Olha o que eu poderia fazer. Eu poderia pegar esse Umbro barra 17. Para ser a primeira. Perceba que vai ser bem parecido aqui com o que a gente tinha. Mais ou menos mantendo o padrão. Eu acho que vai ficar bem legal. Até vou fazer assim. A segunda aqui era branca. E a primeira era preta. Eu vou só trocar as cores. Então olha só. Olha lá. Vou vir aqui na edição. Aí vou pegar aqui para a primeira. O 17. O modelo 17. Com essas mesmas cores. E aí eu vou trocar as outras também. Até vou trocar o patrocínio. Vou tentar deixar o patrocínio um pouquinho mais realista. Mas vamos dizer que o UFC Cascavel agora já tem patrocínio da Jeep. Nós estamos na série A. Então eu vou pegar da Jeep. E a segunda. Eu vou pegar aqui o Bet365. Aí eu estou fazendo aqui para o Uniforme 1. Eu quero aquele modelo que a gente escolheu. Eu quero o modelo 17. Nessas cores. Vou mandar ele gerar. E aí é claro. Você pode fazer isso aqui sem gerar automaticamente. Você pode ir lá. Escolher o modelo. Escolher as cores. E mandar gerar desse formato aqui. E aí ele já gerou. Olha lá. Olha que legal. O Uniforme deve ser Cascavel número 1. Da Jeep. O Umbro eu acho que é realista. A Umbro ser a fornecedora de material esportivo do Cascavel. Com aqui a logo da Jeep. Achei bem legal. Agora eu vou mudar o 2. E o 3 também. Esse 2 aqui. Para a gente tentar manter um padrão. Eu vou acabar pegando aquele outro listrado. Não aquele um que tinha só uma faixa. Mas aquele que tinha duas. Eu gostei bastante. Eu acho que ele estando com a cor predominantemente preta. E com as listras amarelas e brancas. Ele ia ficar bem legal. E isso você pode fazer para o teu time também. Que era esse daqui. A gente colocou o 17 para ser o número 1. Vou colocar o 19 aqui para ser o número 2. Então agora aqui para o time jogando fora de casa. Eu vou escolher aqui o número 19. Da Umbro. Que foi o que eu gostei. Vou manter as mesmas cores. Aqui ele já puxou né. Automotivo Jeep. E de casa de aposta Bet365. Vou mandar gerar. Aí ele gerou aqui. Esse daqui é o número 1. Assim ficou o número 2. Com o Jeep aqui no meio. Gostei também. Achei que ia ficar até mais legal. Mas gostei. Vou manter. E aí esse terceiro eu vou manter assim também. É o uniforme listrado. Agora eu só vou mudar os patrocínios. Então não preciso mudar tudo. Só vou mudar os patrocínios. Vou fechar aqui. Vou pegar aqui para o terceiro uniforme. Ele vai manter esse Umbro barra 4 aqui. Só vai mudar os patrocínios. Vou mandar gerar de novo. E aí está. Os três uniformes do FC Cascavel. Eu poderia até tentar diferenciar esse daqui. Colocar ele branco com as faixas pretas. Por exemplo. Para tentar diferenciar. Para caso jogasse fora de casa. Para não dar aquele conflito de cor. Mas normalmente o uniforme 3. Ele é mais para jogos especiais. Jogos mais específicos. Então eu acho que dá para manter assim. Como é que a gente faz então agora. Para instalar esses uniformes. Para eles aparecerem. Tanto 3D quanto 2D. Nós vamos selecionar tudo que tem aqui na pasta. Você clica com o botão direito. Vem em copiar. Ou dá um CTRL C para copiar. E aí a gente vai salvar lá na pasta. Onde a gente tem as partes gráficas do jogo. Então de novo. Documentos. Sports Interactive. Futebol Manager. No meu caso 2021. Mas serve para o 2022. 2023, 2024. Como eu já falei. Vem aqui em Graphics. E aqui você vem em Kits. Se não tiver essa pastinha Kits. Você cria ela. Mas se você já tinha os uniformes. Você vai ter ela ali. Então tem que ser Kits. E aqui bem importante. Eu fiz o teste. Jogando eles aqui em uma pasta. Não funcionou. Você tem que achar a pasta do país. Em que você vai querer trocar os uniformes. No meu caso aqui. Eu vou vir aqui na pastinha do Brasil. Se fosse outras ligas. Você encontra da liga que você quer. Tem que ser na pastinha Brasil. E aí aqui dentro. Nem preciso pegar Paraná e tal. Talvez a sua nem esteja dividida por estado. A minha está assim. Mas você pode simplesmente. Clicar aqui. Criar uma nova pasta. Aí nessa nova pasta. Você coloca o nome que você quiser. Aqui eu vou escrever Cascavel. Só para ser. Para estar diferenciado. Abre essa pastinha. Aí clica com o botão direito. Vem em colar. Ou simplesmente dá um Ctrl V para colar. Agora os uniformes já estão aqui. Com o config. Com o 3D. Tudo certinho. Voltamos para o jogo. Você vem de novo aqui nas opções. Vem em preferências. E aí você vem em reiniciar skin. Agora ele vai carregar a skin. E se deu tudo certo. Vão aparecer os uniformes aqui. E aí está cara. Olha só que legal. Os três novos uniformes do FC Cascavel. E é muito legal que todos os anos. Então virou de temporada. Você pode falar. Agora vai trocar o patrocinador. Vai trocar o fornecedor de material esportivo. Você escolhe o modelo que você quiser. Daqueles templates. Você não precisa mandar ele fazer aleatoriamente. Então a minha dica seria. Pega na tua liga. Por exemplo. FC Cascavel Série A. Puxa todos os times da Série A. Eu até vou fazer isso daqui nesse meu save. Puxa todos os times da Série A. Gerar automaticamente para todos os outros. Menos para FC Cascavel. Para FC Cascavel. Para o seu time. Seja lá de qual liga for. Você escolhe qual modelo de uniforme você quer. Com quais cores. Qual patrocínio. Qual fornecedor de material esportivo. E você vai lá e coloca. E lembrando. Isso daqui é para o 2D. E também para o 3D. E se você quiser ver esse uniforme 3D. Como que ele vai estar em campo. Te aconselho. E te indico. Que você acompanha a nossa série. FC Cascavel. Que vai estar agora aqui nas telas finais. Para você verificar. Por lá eu já vou estar usando. Os kits em 3D. E a série está bem legal. Cara. Modéstia à parte. Acho que você vai gostar muito. Por enquanto é isso. E por enquanto fica por aqui. Não esquece do like e da inscrição. Um grande abraço. E até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma